Bem-vindos, bem-vindos meus irmãos, irmãs, bem-vindos ao nosso clamor da madrugada, bem-vindos ao tempo de colocar a nossa vida no altar, como é bom ter sua companhia, como é bom você aí, meu irmão, minha irmã, que na madrugada, alguns por opção, porque escolhem ficar acordados ou despertam para orar, outros porque não tem opção, porque são obrigados, porque não tem sono, porque a noite realmente é difícil, mas estamos juntos aqui, estamos unidos, eu aqui e você aí, e há um poder no propósito, há como eu acredito, que onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, reunidos em meu nome, qual é o nome? O nome de Jesus, nome que liberta, transforma, aviva, onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou, Ele está aqui, aqui, Ele está aí, Ele é o Jesus precioso, Ele é o Jesus que nós nos apaixonamos por Ele, e dedicamos a Ele a nossa vida, o nosso coração. Bem-vindo ao clamor da madrugada, o chat, o chat é o seu lugar de interação comigo, você pode colocar já no chat o seu pedido de oração, a sua luta, a sua prova, coloque aquilo que tem acontecido, que tem tirado sua paz, escreva mesmo, escreva, o objetivo de você escrever não é trazer um tipo de exposição, não, não, a gente está escrevendo, porque de fato a gente acredita, eu acredito, eu acredito que quando a gente professa a nossa necessidade, mas não para se lamentar, mas professa em fé, milagres acontecem, provisão acontece, o reino de Deus se estabelece através da voz, através do pronunciamento, foi numa terra sem forma e vazia, que Deus disse haja, haja, haja o firmamento, haja a separação entre as águas, haja, foi num vale, sem nenhum tipo de vida, que Deus mandou a Ezequiel, para lá, falar, e é sobre esse vale que você vai dizer, é óbvio que a gente vai colocar os nossos pedidos, mas nós vamos clamar e cremos que o nosso Deus nos ouvirá, bem-vindo ao clamor da madrugada, porque como eu sempre te ensino aqui, todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, os trabalhos de Deus começam à noite, os trabalhos de Deus, digita isso no chat para mim, digita aí, os trabalhos de Deus começam à noite, é à noite, depois de um dia exaustivo, cansativo, demandas, pressão, luta, filho, marido, esposa, chefe, agora a gente vai parar tudo, para clamar o nome de Jesus, vamos parar tudo, para ouvir Sua voz, a voz que emana a alma, a voz que cura todas as feridas, eu quero ler um salmo, um salmo tão importante, o salmo 6, é, um salmo lindo, o salmo de Davi, quero ler com você o salmo 6, Senhor, não me castigues na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor, misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo, cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece, até quando, Senhor, até quando? volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do Teu amor leal, quem morreu, não se lembra de Ti, entre os mortos, quem Te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inunda, inundo de noite, a minha cama, de lágrimas, encharco o meu leito, os meus olhos, se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários, afastem, afastem-se de mim, todos os que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente, observe o salmo, que expressa uma agonia e uma revolta, eu acho lindo, porque Davi não se poupou em dizer o que sente para Deus, e a vida muda, quando você diz o que sente para Deus, quando você expressa a Deus, a Deus aquilo que sente, e ele pergunta no versículo 3, o meu corpo estremece, até quando Senhor, até quando? Mas o salmo termina com uma convicção, o salmo termina com uma confiança, a confiança de um Deus presente, a confiança de dizer, olha, o Senhor aceitou a minha súplica, querido, você não pode impedir que a maldade chegue ao quintal da tua casa, você não pode impedir que tentem destruir a sua vida, e a sua alma, muitas vezes, ela vai gritar, até quando? Até quando? Até quando? Talvez nesta quarta-feira, foi tudo o que você perguntou, até quando? Até quando? Até quando Senhor? Até quando os inimigos vão me fazer gemer? Até quando eu vou ficar exausto? Até quando eu vou encharcar meu leito de lágrimas? Até quando a tristeza vai consumir meus olhos? Até quando todos aqueles que praticam o mal contra mim, estarão intactos? Até quando? Mas o final da oração de Davi, o final do clamor, o final do clamor, afastem-se de mim, afastem-se de mim, todos aqueles que praticam o mal, porque o Senhor ouviu meu choro, querido, você tem que ter uma certeza, está sofrendo, está abatido, está depressivo, está cansado, o Senhor ouve o nosso choro, o Senhor ouve, e é isso que você vai comunicar para as suas dores, é isso que você vai comunicar para as suas angústias, afastem-se de mim, afastem-se de mim, afastem-se de mim, apesar de ter chorado, apesar de ter sofrido, apesar de ter colocado minha vida em lugares de dor, afastem-se de mim, afastem-se de mim, porquê? Porque o Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor, o Senhor está com você, o Senhor está com a sua vida, o Senhor, Ele é o teu pai, o teu provedor, Ele é o teu sustentador, Ele é. Escreva no chat, afastem-se de mim, afastem-se de mim, afastem-se, saiam, saiam, afastem-se, eu amo o Salmo 6, porque ele termina, mesmo reconhecendo toda a sua fraqueza, serão aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente, eu quero orar por você, tem muita coisa contra a sua vida, tem muita luta, tem muita coisa que cerca você, que arranca lágrimas nos seus olhos, que mexe com o seu coração, com o seu ego, com o seu brilho, muitos estão sendo tentados em níveis inéditos, alguns estão tão exaustos, tão exaustos, que sequer tem vontade de viver, mas é o que você confessa, ignora um pouco o que você sente, é o que você confessa, nós vamos confessar o nome de Jesus, nome que é sobretudo nome, nome que perdoa pecados, nome que dá vida, nome que expulsa o mal, todo mal, uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor entende alguma coisa de nível de demônio, porque me falaram que o demônio que está me perseguindo, e eu disse, eu não entendo nada de demônio, nada, e nem quero entender, eu não quero entender o que o diabo faz, como ele trabalha, para mim basta saber, que qualquer trabalho que Satanás tenha feito, Jesus Cristo é poderoso para desfazer todas as obras do mal, todas as obras, liga teu pensamento em Deus agora, pense em Jesus, pense em Jesus, vamos clamar, pai, eu me uno com os teus filhos mais uma madrugada, mais uma madrugada se derramando aqui Senhor, mais uma madrugada aprendendo a orar, quantos estão aprendendo? E eu fico tão feliz Senhor, quantos estão tomando prazer pela oração, a oração que liberta, a oração que me faz voar, a oração que me faz ver o sobrenatural e o impossível, a oração que me leva para uma nova compreensão do que é a vida, do que são os sonhos, ah, o clamor, o clamor, o clamor que abre portas, o clamor que quebra as sentenças, desfaz, desfaz obstáculos, o clamor que que embriaga a alma, o clamor, o clamor que me traz esperança, o clamor, o clamor de um Deus presente para um Deus que se importa, e eu quero te adorar Senhor nesta madrugada, eu quero te adorar Senhor, eu quero te adorar porque tu és digno, tu és precioso, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele a quem entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração e não queremos de volta, não, cuide Senhor, cuide do que te entregamos, cuida Senhor, nós queremos te adorar nesta madrugada, apesar dos problemas, apesar das lutas escritas aqui no chat, antes de falar delas, nós queremos exaltar a beleza do teu santo nome, exaltar a beleza da tua grandeza, dizer que tu és o mesmo, tu nunca mudaste, o Senhor nunca mentiu, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, os homens não são, mas tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, ó amado Jesus Cristo, e eu me levanto nesta madrugada, com mulheres, jovens, crianças, homens, idosos, pessoas que estão nesta madrugada, reconhecendo a tua grandeza, dizendo que apesar das dores, apesar dos lutos, das perdas, há um motivo maior para sorrir, há um motivo maior para me alegrar, há um motivo maior para levantar da cama e dizer, eu não vou me entregar, mais um dia eu estarei em pé, mais um dia eu estarei em pé, e qual é o motivo querido, qual é o motivo? É Jesus, Jesus é o motivo maior, Jesus é a alegria, Jesus é a paz, Jesus é a vida, Jesus é o combustível, Jesus é a fonte, ah lindo Jesus, maravilhoso Jesus, irradia casas dos teus filhos, casas que estão oprimidas, casas que estão presas, um cheiro de morte, um aroma, lugares cinzas, sem vida, sem cor, sem abrigo, mas em nome de Jesus, em nome do poderoso Jesus, nós declaramos libertação, libertação, libertação de vidas, libertação de almas aprisionadas, a libertação que vem do teu nome, nós oramos meu Pai, nós oramos e eu te peço, visita a vida destas pessoas, visita a vida delas, que nasça um coração de um adorador, que nasça um coração de um homem e de uma mulher, que te encontre, porque tu estás vivo, o Senhor é real, o Senhor não é uma sensação, o Senhor não é um livro, o Senhor é o próprio Deus, aleluia, e eu te peço Deus, toca nesses meus irmãos desta madrugada, muda o cenário, todo o coração ilutado, por coisas que estão mal resolvidas, perdas, dores, hematomas, pessoas que estão em um luto eterno, que perderam a sua capacidade de olhar para o horizonte e crer que tu és real, crer que tu és vivo, e que tu estás ó Deus soberano em seu trono, eu imploro, eu imploro pela tua visitação nesse lar, eu imploro pela tua visitação nesta casa, eu imploro para que toda essa atmosfera de tristeza, de luto, essa atmosfera de dor, essa casa aqui parece um velório, ninguém fala com ninguém, ninguém olha na cara de ninguém, as poucas palavras que são liberadas, são discussões, brigas, intrigas, não há afeto, não há amor, não há abrigo, não há cuidado, só há morte, só há xingamento, só há humilhação, só há agressão, eu entro em batalha espiritual agora, e eu uso a arma mais poderosa que existe no mundo, nem no céu, nem acima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus, nada é mais poderoso do que o sangue do cordeiro, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma maldição hereditária, nenhuma obra de macumbaria, nenhuma inveja, nenhum trabalho feito em cruzilhada, nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus, e nesta madrugada eu invoco o sangue de Jesus sobre a tua vida, eu invoco o sangue de Jesus do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, eu invoco o sangue de Jesus limpando a tua vida, águas que limpam, águas que saram, o sangue de Jesus te dando novas oportunidades, o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro imaculado, o sangue do precioso Jesus, o sangue daquele que era, daquele que é e sempre será, o sangue de Jesus, o sangue que muda cenários, o sangue que limpa uma alma entristecida, o sangue, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, eu oro contra todo o trauma da sua vida, eu oro e clamo para que o Espírito Santo agora se apodere de você, todo o trauma, toda a parede, todo o muro, todo o bloqueio, tudo que está travando os seus caminhos, impedindo o seu avanço, impedindo a sua visão, impedindo que você sonhe, eu estou aqui de posse da palavra de Deus e eu clamo em nome de Jesus, o mesmo Davi que disse até quando, até quando Senhor, até quando, foi o mesmo que disse, afastem-se de mim meus inimigos, porque o Senhor ouviu o meu clamor, aleluia, 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 diga aleluia, diga aleluia, rompa o silêncio dizendo aleluia, 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 porque os muros vão cair, as cadeias vão cair, afaste-se de nós, pode sair toda obra do mal afaste-se, eu clamo, eu clamo por um despertar do Espírito na tua vida, eu clamo ó Deus pela vida deles, eu clamo contra toda frieza espiritual, gente que se perdeu no caminho, gente que a sua relação com Deus, foi contaminada pela sua relação com os homens, abandonaram a fé por decepções, abandonaram a fé cristã, por conta de decepções humanas, mas em nome de Jesus, o sangue, o sangue, ah o sangue, o sangue, ei Davi, até quando? Até quando Davi? Eu estou aqui Davi, eu estou aqui, eu existo, eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu te amo, eu tenho planos para você, eu tenho um bom futuro para você, erga a sua cabeça, erga os seus planos, erga a sua vida, eu não sei onde você está, se está na sala, no banheiro, no quarto, no carro, na cozinha, na garagem, no ônibus, no metrô, no avião, eu não sei onde você está, eu só sei de uma coisa, agora, neste clamor, receba o poder do Espírito, receba a autoridade do Espírito, receba a força do Espírito, receba a unção do Espírito, receba, você é alguém projetado para vencer, você é alguém projetado para alcançar, você é alguém projetado para superar, é por isso que Paulo diz, revestir-vos de toda armadura, para que podeis suportar os ataques do mal, o diabo não vai parar de atacar, e ele não precisa parar de atacar, eu não preciso, você não precisa que Satanás se converta, você não precisa que o diabo fique bonzinho, você não precisa ter uma trégua, você só precisa ser cheio, 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 aleluia, cheio, 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 cheio do Espírito, do alto da cabeça, a planta dos pés, cheio, 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 cheio do Espírito, Espírito que vivifica, Espírito que encoraja, Espírito que enche você da verdade, Espírito, seja cheio, 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 receba aí na tua família agora, receba na tua cabeça, na tua casa, no teu coração, Espírito sopra, Espírito sopra, Oh, Aleluia, Espírito sopra, Espírito sopra, Espírito Santo sopra, Espírito, 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 Espírito que vem de Jesus, Espírito que perdoa pecados, Espírito, Espírito que está perto de um coração quebrantado, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, onde o som da minha voz chegar pai, onde o som da minha voz chegar, onde o som da minha voz chegar, leva o luto, onde o som da minha voz chegar, leva a confusão, onde o som da minha voz chegar, quebra as obras do inferno, onde a voz da minha voz chegar, onde a minha voz chegar, renova, 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 alegria, 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 não alegria humana, alegria que vem do trono, paz, 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 não a paz humana, paz que vem do trono, oh glória, 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 glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito, glória, 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 glória a Deus, glória a Deus nas alturas, glória a Yeshua, a machia, glória, glória, você pode estar nesse clamor a primeira vez, você pode estar nesse clamor a segunda, mas você tem que glorificar, glorifica nem que seja baixinho, nem que seja devagar, nem que seja tímido, mas dá um glória, dá um glória, dá um glória, dá um glória, glorificar a Deus é uma bandeira que você levanta, a minha vida não importa mais, as minhas dores não importam mais, o passado não importa mais, o que importa, o que importa é glória, o que importa é glorificar o Deus que está acima de tudo, acima de todos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, como é bom ver você aqui, como é bom, como é bom ver você entregando o seu melhor, como é bom, como é bom ver você se derramando, como é bom ver você se entregando, Como é bom, trave suas batalhas assim, glória Glória, 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 glória Ei jovem, não fica só olhando para mim não Ei, ei, não fica com essa cara de paisagem não Se interessa pela glória Se interessa pelo renovo Se interessa pelo poder, se interessa Se interessa porque é com a oração que nós vencemos nossas guerras É com a oração que nós sabemos que podemos até ontem Ter molhado o lençol de lágrimas Mas eu sei, eu sei que esse clamor tem endereço Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Eu clamo Eu clamo contra os teus medos Medos, medos, medos É o medo que está o blefe do diabo É no medo que o diabo coloca mentiras É no medo, são coisas imaginárias Talvez nem vão acontecer Mas você está vivendo isso Você dorme pensando nisso Você acorda pensando nisso É como Davi Eu não aguento mais Eu estou exausto Eu estou molhando minha cama de tantas lágrimas Eu não aguento mais perseguições É o medo, é o medo É o medo, fazendo a sua cabeça ficar milhão Fazendo a sua mente não parar Mas os trabalhos de Deus Começam a noite Os trabalhos de Deus começam a noite Não é a noite Não é a noite que o medo aflora Não é a noite que o diabo mente como nunca Não é a noite Que a gente fica com a cabeça disparada Não descansa Não descansa Porque a cabeça não desliga A mente não para Pois agora eu vou entregar os teus medos no altar de Deus Junto com você Todo medo Todo medo Todo medo que veio do inferno Veio do inferno para travar você Para intimidar você Para encostar você contra a parede Para calar a sua voz Para envergonhar você Medo que tem tirado as atitudes Você nem se reconhece mais Pois eu clamo agora O sangue de Jesus tem poder Medo saia Saia Esse medo vai sair Assim como se arranca um tumor Assim como se arranca um câncer Assim como se arranca um mal Pela raiz Saia Esse medo de não ser feliz Esse medo de não vencer Esse medo de não conquistar Esse medo de não estar perto de Deus Esse medo Esse medo que traz patologias Estômago Estômago Pulmão Coração palpitando Arritmia cardíaca Pressão que sobe Boca seca Desmaios Chega Alergia na pele Inflamações Infecções Queda de cabelo Queda de cabelo Tontura Labirintite Tudo porque o medo Está crescendo Tomando conta Cada vez maior Cada vez maior E você não é mais o mesmo Você não é mais a mesma Saia 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 Eu dou uma ordem Em nome de Jesus Medo Saia 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 agora Saia Receba essa oração Receba Concorde comigo Saia Saia Tira Senhor Põe tuas mãos agora Como se arranca um tumor Como se arranca um câncer Ah Glória 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 Eu posso ver pela fé Eu posso ver Eu posso ver Agora arranca Arranca esse mal Meu Deus O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder É o Salmo 6 Os humilhados Serão humilhados E aterrorizados Todos os meus inimigos Frustrados Recuarão De repente O Senhor Ouviu a minha súplica E aceitou a minha oração Afastem-se de mim Todos os que praticam mal Afaste-se medo Afaste-se ansiedade Afaste-se depressão Afaste-se ameaça Afaste-se 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 Digita no chat Afaste-se Saia Saia É Bíblia É Bíblia É Bíblia Afaste-se de mim Todos os que praticam mal Salmo 6 Afaste-se Afaste-se Saia Saia Pelo poder Saia Eu estendo as minhas mãos Aqui por chat Eu oro agora Coloca o seu impossível Se você já escreveu Está tudo bem Espírito Santo Todos esses pedidos Aqui Família Profissão Filhos Situações 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 As mais absurdas Pessoas que estão Vivendo o inferno O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Eu clamo Por cada pedido Eu clamo Por cada impossível Eu me humilho Diante de Ti Meu Deus Tua palavra O sangue de Jesus Tem poder Saia Cada nome Colocado aqui Cada situação Colocado aqui Cada impossível Lugares que estão Presos Lugares que estão Amarrados pelo inferno Lugares que estão Aprisionados Por Satanás Lugares que estão Aprisionados Por um espírito De morte O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Saia 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Digita no chat Graças a Deus Graças a Deus Olhe comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o Teu nome Venha a nós O Teu reino E seja feita A Tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoe as nossas Dívidas Assim como Perdoamos Os nossos Ossos Ofensores Não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque Teu é o reino O poder E a glória Pra sempre Os trabalhos de Deus Começam agora Durma bem Que o Senhor Te abençoe Até amanhã O Senhor Teu é o reino O Senhor Teu é o reino